Bom, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao segundo dia de atividades da Semana de História, segundo dia de atividades do nosso minicurso, e apenas alguns recados iniciais, né, não se esqueçam de assinar a lista de presença, que o Daniel vai colocar no chat, né, para que vocês recebam o certificado dessa atividade, e só relembrando que eu falei ontem para vocês, perguntas, comentários, observações, correções, são sempre bem-vindas, tá, seja pelo chat, seja abrindo o microfone, tá bom, então fiquem, de verdade, fiquem à vontade, isso daqui é um espaço onde, para a gente construir, né, conhecimento para a gente discutir esse tema, não simplesmente para eu ficar passando e, né, não gostaria que isso daqui fosse um monólogo e sim um diálogo, então agradeço, né, pelas perguntas e pelos apontamentos que vocês fizeram hoje, então, ontem, no caso, e hoje vamos avançar na nossa aula, tá? Então, hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas informações, se aprofundar em algumas informações que eu já tratei ontem com vocês, né, sobre a questão do peronismo, como que ele surge, as eleições, com a Isô, a gente vai se aprofundar um pouco mais na questão da Eva, né, quem foi Eva Peron, e sobre a mobilização das mulheres durante o peronismo, né, principalmente no que diz respeito à aprovação da lei do sufragio feminino em setembro de 1947, quais que foram as outras formas de mobilização feminina, né, criadas e levadas a cabo pelo peronismo, e aí depois a gente vai discutir um pouquinho quais foram as diferenças e as semelhanças entre o primeiro e o segundo peronismo, ou, desculpa, entre o primeiro governo e o segundo governo do Perón, porque vejam, como a gente comentou ontem, o Perón ele é eleito a primeira vez em fevereiro de 1946, em Poçado, em junho do mesmo ano, e depois ele é reeleito em novembro de 1951, é a primeira vez, né, que um presidente da Argentina foi reeleito numa transformação, né, das leis que foi aprovada em 1949 na reforma constitucional, que a gente também vai falar um pouco, e aí ele governaria o país até 1957, mas em setembro de 1955 ele é derrocado por um golpe militar, né, então a gente vai discutir quais foram as características desses dois governos, né, quais foram as continuidades, né, e aquilo que realmente mudou, e por que que isso é importante pra gente entender o que foi o peronismo, entender o que o funcionamento desses meios de comunicação, e mais precisamente toda a vida de publicação da revista Mundo Peronista, tá. Se der tempo, a gente vai afunilar um pouquinho mais o nosso tema, vou tratar com vocês, se aprofundar um pouco mais sobre a questão dos meios de comunicação, né, por que que os meios de comunicação, como se deu essa construção dos meios de comunicação, né, porque o peronismo de fato, ele não criou, né, nenhum meio de comunicação, ele, qual que foi o contexto, né, do funcionamento dos meios de comunicação, e o contexto de funcionamento da imprensa, mais precisamente, dizendo, no momento que o peronismo chega ao poder na Argentina, né, então, é isso que eu preparei pra nossa aula de hoje, vou trazer diferente de ontem, né, talvez seja uma aula um pouco mais teórica, né, uma aula um pouco mais densa de informações, só que pra quebrar um pouco disso, eu trouxe também algumas fotografias pra gente, né, pra gente visualizar um pouco também, pra ilustrar, e alguns momentos também pra contrastar com aquilo que eu venho apresentando pra vocês, beleza? Bom, então aqui tem alguns tópicos que a gente já conversou ontem, né, por exemplo, sobre o golpe de 1943, que é quando o peron, ele aparece definitivamente na política argentina, né, através, ele faz parte, ele compunha esse grupo de oficiais unidos, que era um grupo dentro das Forças Armadas Argentinas, perdão, que possuía uma tendência, ao mesmo tempo, antiliberal e anticomunista, né, prezava muito por um conservadorismo, prezava bastante por um nacionalismo, e também muito ligado ao catolicismo, né, e era um grupo que, veja, dentro desse contexto mundial, de Segunda Guerra Mundial, era um grupo que publicamente prezava pela neutralidade argentina, no sentido de, olha, nós temos que manter boas relações, tanto com os países aliados, quanto com os países pró-eixos, mas, né, mas, em documentos descobertos depois, era um grupo pró-eixo, né, era um grupo que, que, que maquiava essa tendência pró-eixo, com essa neutralidade argentina, que também não foi algo inventado naquele momento, né, era uma posição que vários políticos argentinos assumiam já há um tempo, né, e também aqui, o outro tópico que a gente conversou ontem, né, sobre a questão do próprio Juan Perón, né, como que ele surge, a partir do golpe de 1943, que ele assume, primeiramente, o posto de Secretaria do Trabalho e Previsão, e depois, em 1944, ele acumula o cargo de, de ministro da guerra e de vice-presidente, né, e aí ele começa, né, desde, na verdade, desde a Secretaria de Trabalho e Previsão, ele já começa a cimentar, né, a fomentar, a criar, a gestar aquilo que a gente está tratando, que é, de fato, esse movimento peronista, né, e ele começa a ganhar popularidade, principalmente, entre os sindicatos, entre os trabalhadores, né, e essa, essa popularidade que, que ele vai conquistando, isso começa a incomodar, tanto a oposição, quanto pessoas dentro do próprio governo, né, e aí, ele é levado preso, e quando ele é levado preso, existem duas versões, né, a primeira, de que, que é, vamos dizer assim, a versão oficial, né, da época, era de que os próprios membros do governo, do governo do Gol, temiam pela vida de Perón, né, temiam pela, enfim, que algo pudesse acontecer, né, que alguém, ou algum grupo pudesse atentar contra a sua vida, e aí, ele é levado preso, né, ele é preso na ilha de Martim Garcia, e ali ele fica um determinado tempo até, né, ele ser solto no dia 17 de outubro, que a gente também falou um pouquinho sobre ontem, e, é, uma outra versão, é, de que o próprio governo prende o Juan Perón por conta das pressões da oposição, né, então essas são duas versões que circulam sobre, é, a prisão do Juan naquele momento, né, e aí, mas o, o que de fato fica conhecido naquelas jornadas, né, de outubro, daquelas semanas, foi o 17 de outubro, né, que eu falei pra vocês, que é, é, é uma manifestação cujas análises, elas ficam entre, é, a espontaneidade, ou será que de fato foi pensada, né, se foi, será que de fato foi planejada, porque era pra ela ter acontecido um dia depois, era pra ela ter acontecido no dia 18 de outubro, né, organizada principalmente pela CGT, que era o principal, é, centro, sindicato da, sindical da época, e aí, mas aí ela é, é, antecipada pro dia 17, né, né, e aí é conhecido, né, na bibliografia geralmente é o dia da fundação do peronismo, ainda que a própria Eva Perón diga que o peronismo nasce em dezembro de 1943, quando o Perón funda a Secretaria do Trabalho e Previsão, né, então são, é, várias versões, né, sobre o mesmo acontecimento, e eu acredito que isso que é interessante quando a gente começa a estudar história, né, quando a gente começa a estudar qualquer tema da história era pra gente ver esses fluxos, né, de, esses movimentos de informações e até mesmo versões sobre um determinado fato, né, então o 17 de outubro, independentemente se a Eva ou outros autores identificam esse dia como a fundação do peronismo, é um dia que ficou marcado dentro do imaginário político do movimento, né, é um dia que é relembrado até hoje, eu vou mostrar pra vocês, isso, né, como o dia onde, de exaltação, né, um dia onde o povo chega ao poder, né, onde o dia onde, um dia onde o povo ele é visto, o povo ele é encarado e ele é lido como nação, né, então toda aquela manifestação de trabalhadores e trabalhadoras na Praça de Maio, no centro de Buenos Aires, na frente da Casa Rosada, que é a casa do governo, né, então isso ficou muito presente no imaginário daquela época e também foi um dia usado, né, foi um dia que depois do 17 de outubro de 1945, foi uma data que foi reatualizada todos os anos como o dia da lealdade, né, o dia da lealdade peronista, o dia em que todos os trabalhadores, né, trabalhadores e trabalhadoras se mostraram fiéis a Romain Peron, né, pediram pela libertação dele, eles estiveram ali na praça, né, todos juntos pedindo pela libertação e demonstrando o seu apoio àquele incipiente líder político que se valeu daquele momento para lançar a sua candidatura à presidência, né. Falamos também um pouco sobre as eleições de 1946, né, que se formou então a chapa Romain Peron e Hortêncio Quijano, Hortêncio Quijano era um ex-radical, lembra que eu falei para vocês da União Cívica Radical, um outro partido, então foi uma questão de estratégia, né, com a Peron se unir, escolher um vice que era um ex-radical no sentido de conseguir ampliar essa base, né, de apoio peronista que estava começando, estava sendo gestada também naquele momento contra o José Tamborini e o Henrique Mosca que fazia parte da União Democrática, né, que era a junção, uma coalizão de outros partidos, como o Partido Comunista, a própria União Cívica Radical, o Partido Progressista e o Partido Socialista, né. Falei para vocês também que foi uma vitória nítida, né, mas não foi uma vitória arrasadora, a chapa Peron Quijano ganhou por volta dos 52% dos votos, então vejam, né, não é algo de fato arrasadora, né, foi uma vitória nítida, mas não, né, não surpreendeu muito. E algo que eu não comentei com vocês e que hoje eu trago foi a questão do Livro Azul, né, o Livro Azul foi um compilado de documentos publicado pelo embaixador dos Estados Unidos, na Argentina, e foi uma tentativa, na verdade, né, inicialmente foi uma tentativa de desqualificar, de deslegitimar a campanha e barrar a eleição do Juan Peron, acusando ele de ser nazista, né, acusando tanto ele quanto as suas ligações com o gol, né, com o nazismo. Então, uma forma de acusá-lo, aquilo que a gente comentou ontem, né, sobre essas interpretações que vinculam o peronismo como um tipo de nazismo, como um tipo de fascismo na América Latina. Só que o feitiço virou contra o feiticeiro, né, o Juan Peron usou dessa publicação, usou de todo esse discurso para acusar o embaixador dos Estados Unidos como símbolo do imperialismo estadunidense, né, então, em contrapartida, do Peron, ele vai lançar um outro livro, um outro escrito, denominado Livro Azul e Branco, defendendo, né, com uma postura bastante nacionalista, defendendo essa soberania argentina, né, defendendo e dizendo, né, comunicando aos argentinos daquele momento de que eles deveriam escolher por um representante, né, por um governo que se importasse com a pátria, que se importasse com a nação, né, que governasse para o povo, que governasse para o bem e para a soberania e para a independência do país. Então, e isso dá muito certo, né, como nós vemos, o Peron é de fato eleito. Então, essa estratégia que inicialmente foi usada para deslegitimar o Juan Peron é usada pelo próprio Juan como uma forma, né, de aumentar a sua popularidade. E, de fato, essa bandeira do nacionalismo, essa bandeira de... essa imagem do Juan enquanto condutor salvador da Argentina contra essas forças e essas amarras estrangeiras e imperialistas será, né, vai ser um tópico, um tema muito tratado dentro do peronismo e também dentro de mundo peronista, né, a construção dessa nova Argentina independente economicamente desses países grandes, né, desses países imperialistas que até então estavam acostumados e tinham respaldo de governos internos, de governos da Argentina para explorarem as riquezas do país, né, para explorar o povo argentino e, ao mesmo tempo, a bandeira da soberania política, né, ou seja, por que nós não podemos ser grandes, né, por que a Argentina não pode ser um exemplo para os seus vizinhos, para a América do Sul, para a América Latina e, quiçá, um exemplo para o mundo, né. Vejamos que passamos do contexto da Guerra Fria para o... perdão, do contexto da Segunda Guerra Mundial para o contexto da Guerra Fria, né, aquela questão do mundo bipolar, né, dos Estados Unidos e a OSS. Então, a Argentina de Perón, né, principalmente depois da Reforma Constitucional de 1949, ela surge com o discurso de terceira posição, né, ou seja, o peronismo como uma opção entre o capitalismo e entre o comunismo. Um peronismo, uma terceira opção que não é, teoricamente, nem capitalismo e nem comunismo, ele tem o melhor dos dois, né, e também vai ser algo extremamente trabalhado em mundo peronista, é muito interessante ver como que eles, de fato, acreditavam, né, e divulgavam essa questão da terceira posição, né, e aí tem vários exemplos, né, por exemplo, a visita que o Perón faz ao Chile na década de 1953, se eu não me engano, justamente com isso, olha, nós precisamos alinhar nossas forças, né, nós precisamos formar um bloco, começar a formar um bloco de países, né, independentes de países que não dependem mais da influência do capitalismo ou influência do comunismo, e transformar, né, transformar essa ideologia, lógico, de um socialista pautada, né, liderada pela Argentina em um modelo para o mundo. Então, isso também vai ser muito, a gente lê, a gente, eu, no caso, eu tô falando a gente, mas, enfim, é bastante utópico, né, os escritos e os discursos, até mesmo da revista, as matérias que são publicadas pelo mundo peronista em relação a esse assunto, é muito interessante, né, uma coisa que faz com que a gente imagine, nossa, como será, né, o que seria, de fato, um mundo, né, de fato, com essa terceira opção, e isso era muito forte, né, se você lê só, se você não tem um pouco de noção do contexto, né, e do local que a Argentina ocupava naquele momento, você realmente acredita que a Argentina de Perón era, de fato, uma terceira oposição párea entre Estados Unidos e entre a URSS, então é um assunto bem bacana, né. E falei um pouco, é, acho que eu fui até aqui ontem com vocês, né, então hoje eu quero destacar duas coisas, que é a questão dos antecedentes, né, o peronismo, eu até comentei com vocês que o peronismo carrega bastante dessa visão fundacional, né, com o criador como fundador e totalmente original, mas a gente percebe que não, quando a gente começa, por exemplo, a estudar os antecedentes e procurar um pouco do contexto do peronismo, né, o que é que forma, quais são as ideias que formam esse peronismo, né, ou justamente, né, onde o Juan se formou, de onde que a Eva Perón era, a gente começa a perceber que, de fato, não era algo novo, não era algo totalmente novo, totalmente original, né, então, rapidamente sobre esses antecedentes, né, primeiro sobre os governos radicais, né, a Argentina, desde a conformação do Estado-nação no final do século XIX, né, ela foi governada pelos conservadores, né, comumente a gente se refere como os oligárquicos, né, e se a gente, se a gente falar em partido, a gente pode falar sobre o Partido Autonomista Nacional que congregava esses conservadores, né, esses oligárquicos, esses proprietários de terra, esses homens que orientavam principalmente a economia argentina para a exportação, né, não sei se vocês já ouviram falar, mas a Argentina como o celeiro do mundo, né, a Argentina como um grande produtor de alimentos, exportador de alimentos para os outros países do mundo, então, é no final do século XIX, adentrando o século XX, que isso realmente se fortifica, né, se legitima. E aí, nós não podemos sempre pensar na Argentina, mas também sempre relacionando com o contexto mundial, né, que adentra ali o século XX, daí nós temos o episódio, né, da Primeira Guerra Mundial, e começa ali, os governos começam a ficar preocupados com a questão social, né, com o crescimento populacional, com a vinda de imigrantes, a Argentina recebeu muitos imigrantes da passagem do século XIX para o século XX, né, e isso, por um lado, foi bom, porque tinha todo um projeto institucional, né, de trazer esses imigrantes, de povoar o país, né, de povoar o território nacional, mas também começou a gerar certas tensões sociais, né, certas tensões entre classes, entre poder, entre acessos, né, essas classes mais baixas começaram a questionar por que é que nós não temos direitos básicos, né, por que é que nós, entre pessoas nascidas na Argentina e imigrantes também, né, essas diferenças entre poderes, entre classes, entre pessoas, começaram a ebulir, né, começaram a ficar um pouco mais, mais fortes, e aí, em 1916, é eleito, em 1912, perdão, o presidente, o presidente Roxanne Aspenna, que era um conservador, ele aprova, né, a lei do sufrágio universal, né, a lei do voto universal, do voto obrigatório, e isso, né, é lido pela bibliografia como um ponto extremamente importante para que, em 1916, o primeiro presidente radical da União Cívica Radical fosse eleito, que foi Hipólito Irigoyen, né, então, e aí, de 1916 até 1930, governa o Hipólito Irigoyen, e um outro presidente do partido da União Cívica Radical também, e esse período, né, essa mudança de governo, ela vai representar principalmente para essas classes médias e essas classes mais baixas, a pretensão, né, a possibilidade desse progresso, né, desse progresso econômico, de ascender, de melhorar, de vida, né, de, talvez, de realmente viver essa mobilidade social, né, só que a gente não pode esquecer que, a partir de 1916, a gente está ali no contexto da Primeira Guerra Mundial e das consequências da Primeira Guerra Mundial, né, nós estamos também no contexto da Revolução Russa, então, a gente tem que pensar em todas essas consequências, né, e como que esses eventos e como que essas consequências chegam até a Argentina, né, quais são, como que as pessoas, né, como que a sociedade e a população em geral vão ler e vão lidar com todos esses acontecimentos, com todas essas consequências, então, é um momento de mudança de governo, mas também vai ser um momento, é, muito crítico, né, de muitas coisas acontecendo e de muitas demandas e como lidar com isso, como que esse novo governo lidaria com todas essas demandas populares, né, e aí, comentei com vocês também, né, ontem, ainda que de forma breve, sobre o golpe cívico-militar de 1930, né, e que inaugura o que a gente a gente conhece como década infame, né, a partir de 1930, e é um golpe que, de fato, retira, derroca Hipólito Irigoyen, que até então estava no poder, né, ele volta, depois ele é reeleito, depois de um outro presidente que assume o poder, e esse golpe, ele significou a volta daquela velha oligarquia ao poder, ou seja, daqueles conservadores que foram derrotados nas eleições de 1916, né, então, essa volta da oligarquia, essa volta dos conservadores ao poder, significou também a reorientação, né, a volta da economia, dos interesses econômicos e dos interesses políticos voltados para a exportação, né, Então, esse golpe, ele tem, né, relações com a quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1929, mas ele também está muito ligado a toda a instabilidade política dentro da Argentina, né, sobre essas tensões que eu venho falando para vocês, né, entre esses políticos oligárquicos e que governam para o seu bem próprio, né, pensando só nos seus privilégios, e esses outros governos, esses outros representantes políticos que surgem com essa proposta de consolidar uma democracia, né, de olhar para todas as classes, de olhar para as demandas das classes médias, de olhar para as demandas das classes populares, dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, Então, a gente vê que tem relação, né, com a quebra da Bolsa de Nova Iorque, todas as consequências econômicas que isso trouxe, não só para a Argentina, mas para os países também, como, por exemplo, o Brasil, só que também tem essa questão nacional, nessa questão da instabilidade política que ocorria aqui dentro. E aí, quando esses militares, eles assumem o poder, e de 1930 até 1943, é um período que foi conhecido como década infame. Por que década infame? Porque foi um período onde os militares e alguns civis, eles se alternavam no poder, havia eleições, mas era eleições fraudadas, né, então foi um período marcado por muitas fraudes, por censuras, por perseguições, só que também foi um momento onde vários grupos políticos se formaram, né, vários grupos políticos se reorganizaram, onde, por exemplo, a economia, ela se reorientou, ainda que, não muito, né, mas foi um período, por exemplo, onde a Argentina começou a se industrializar, né, não uma indústria de base, não uma indústria pesada, mas uma indústria de substituição de importações, né, aquilo que não se conseguia importar, né, que não se conseguia comprar lá fora, o país começou a produzir ali dentro, e isso é um ponto muito importante para, não só para a economia em geral da Argentina, mas para a gente entender algumas medidas que foram tomadas durante o peronismo. E aí, né, comentei com vocês ontem também a questão da Segunda Guerra Mundial, e como que a polarização entre os grupos da Segunda Guerra Mundial vão, vai afetar muito a Argentina, né, ser pró-aliado, ou ser pró-eixo, depois vai ter toda a pressão vindo de cima, né, do Irmão do Norte, dos Estados Unidos, para que os países da América Latina se alinhassem aos aliados, né, e a Argentina se mantendo desde a Primeira Guerra Mundial, e isso também, essa questão da neutralidade da Argentina, era uma ideia defendida pelo Hipólito Urigoyen também, então, veja, não é algo novo, não é algo criado, pelo bom, não é algo que surge ali em 1940, né, mas fica mais evidente, acredito que, na Segunda Guerra Mundial, né, justamente por questão do eixo, do governo, do nazismo, do fascismo, então, é algo que, que realmente se destaca, né, e, quando o Gol, em 1946, ele aplica esse golpe militar ao Ramon Castilho, que é esse, é esse último presidente, né, da década infame, é justamente por essa troca, ocorreria umas novas eleições, né, e o Ramon Castilho, ele vai indicar como sucessor, o senador, o patrão Casas, que era publicamente pró-aliados, né, então, toda aquela crise política, todas aquelas tensões entre, internas, né, entre, não podemos ou podemos escolher representantes máximos do nosso país, e se eles são pró-eixo ou pró-aliados, nesse contexto, o Gol dá esse golpe para que não seja eleito um representante pró-aliados, né, e aí ele se mantém nessa neutralidade argentina, mas sabemos que, na verdade, era um posição, um posicionamento pró-eixo, né, bom, então, essa é a questão dos antecedentes que eu queria tratar com vocês, e um outro ponto também é a criação do partido, né, porque nós estamos falando, né, de chapas eleitorais, de partidos e tal, estamos falando de, estamos falando de peronismo, mas, e o partido, né, porque dentro da constituição da época, do estado de direita, etc, etc, você concorre a uma eleição dentro de um partido, e como que surge, né, esse, existiu, sempre existiu um partido peronista, quando é que surge esse partido peronista, né, e é importante a gente lembrar que as forças que apoiaram o Perón, já ali em outubro de 1945, né, após, principalmente, o 17 de outubro, e lançando, lançado essa campanha eleitoral, então, como conformar essas forças, quem eram essas forças, eram todos trabalhadores, eram todos sindicalistas ou não, né, como ajeitar tudo isso, como conseguir organizar toda essa galera dentro de um partido, então, num primeiro momento, e de fato foi o partido que foi criado pra, 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 né, legitimar essa chapa Perón-Quirrano e levá-lo até a vitória das eleições, isso foi o Partido Laborista, né, denominado Partido Laborista, e de uma forma um pouco concisa, ele congregava sindicalistas, né, pessoas, líderes sindicais, e uma, uma linha que, 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 que se desprendeu da União Cívica Radical, denominada União Cívica Radical Junta Renovadora, ou seja, eram os denominados políticos de profissão, né, deputados, etc, etc, que já, que faziam parte dessa União Cívica Radical, mas que se desmembram do partido principal porque decidem apoiar Juan Perón nas eleições, né, então, o Perón, ele é eleito dentro desse partido, dentro desse partido laborista, em 1946, mas em maio, perdão, em maio do mesmo ano, o Perón, ele anuncia pela rádio, né, a dissolução do partido laborista e a criação daquilo que ficou conhecido é como um partido único da Revolução Nacional, numa tentativa, né, de congregar, de unir todas essas forças, né, de unir sindicalistas, de unir esses radicais renovadores, de unir também uma parte de conservadores, e quando eu falo conservadores aqui, lembrem, esses conservadores que tomaram o poder em 1930, né, voltados, aqueles conservadores também que foram derrocados em 1916, então vejam como que as forças que compõem o peronismo nesse período e que vão compor durante toda a história, até mesmo até hoje, são forças extremamente contraditórias, muito antagônicas, né, então, de fato, como a gente consegue criar uma harmonia entre essa galera, dentro de um partido, né, então, a dissolução do partido laborista, a criação do partido único da Revolução Nacional, são esses intentos, lógico, encabeçados por Juan Perón, de criar, né, um espaço onde todos esses homens e, posteriormente, entre todas essas mulheres, né, consigam, é, criar, né, criar, de fato, uma doutrina política e criar um partido, o funcionamento de um partido onde todas essas forças estejam em harmonia. É, o Partido Único da Revolução Nacional, ele é renomeado, né, Partido Único da Revolução, depois ele passa a ser chamado só Partido Único, quando, em 1947, ele é renomeado em Partido Peronista, né, então, a gente pode ver que de Partido Único da Revolução Nacional, onde não tem nenhum, é, nenhuma referência direta ao Perón, ele já é renomeado Partido Peronista, evidenciando aquele caráter personalista do qual eu falei pra vocês ontem, né, o Partido, não só o movimento peronista, né, mas o Partido, que também ele é construído, né, ele é enraizado na figura do Juan Perón. Em 1949, depois, né, da aprovação do sufragio feminino e numa tentativa também de reorganizar as forças que compõem o partido, o Partido Peronista, ele é dividido em três ramas, né, em três setores. O Partido Peronista masculino, né, que é o que já existia, o Partido Peronista feminino, que vai congregar, né, essas mulheres e o Partido Peronista, e a rama sindical do Partido Peronista, né, onde vai ter esse foco e vai estar composto mais por aqueles homens, por aquelas pessoas mais ligadas aos sindicatos, ligadas ao sindicalismo, né, então vejam que essa questão da construção, às vezes a gente fala de peronismo e a gente tem ideia de que vem tudo pronto, né, que tá tudo pronto, foi tudo dado, foi tudo do acaso, as coisas simplesmente aconteceram, mas na verdade não, e essa questão do Partido até tem uma referência que eu deixei, que eu disponibilizei pra vocês por e-mail, que é um trabalho onde uma historiadora, ela trata da construção desse Partido, e o objetivo dela, eu acho que é um trabalho exemplar de mostrar justamente esses fluxos e esses refluxos de poder dentro da criação desse Partido, dentro de forças que apoiaram o Peron ali em outubro de 1945, mas que não necessariamente se mantiveram nessa base de apoio, né, um exemplo é o Cipriano Reis, que foi um importante sindicalista da época, representante das indústrias de carne, se eu não me engano, que apoiou, esteve super ali, encabeçado, né, envolvido nas jornadas de outubro de 1945, mas que vai se opor a essa verticalização do Partido, na imagem de Juan Peron e ele acaba, por exemplo, a ser preso, né, ele vai defender uma postura mais independente do Partido e por discordar de Juan Peron e dessa questão personalista dentro do Partido, ele acaba sendo preso, então vejam, né, como que os conflitos que existem, que existiram e que existem dentro do próprio Partido, do governo e também do movimento peronista, aqui eu trouxe para vocês duas imagens, né, aqui essa primeira é uma fotografia do 17 de outubro de 1945, né, na Praça de Maia, aqui a gente tem a Casa Rosada, que é o, da onde governa, né, o presidente da Argentina, aqui é a Praça de Maia e aí, lá na praça tem uma fonte, né, e essa foto aqui, ela é bastante simbólica, porque representa não a invasão, né, os opositores costumam usar, né, tipo, a invasão de locais de Buenos Aires pelo povo, mas a presença, né, dessas pessoas, vocês podem ver que tem mulheres aqui, homens, que ocuparam esse espaço, né, e não somente de ficar em pé esperando o presidente, mas de fato ocuparam, né, as fontes, sentaram nos bancos da praça, levavam coisas para comer, aqui a gente pode ver também que tem crianças, ou bastante crianças, então é uma foto bastante simbólica de ocupação de um espaço que até então era ocupado apenas por outros grupos, né, por grupos opositores. E aqui a gente tem uma foto de 17 de outubro de 2020, do ano passado, né, e o fotógrafo aqui, né, o Marcelo Carroll, se eu não me engano, ele, quando ele publicou essa foto, ele escreveu, né, que foi uma tentativa de repetir, né, de recriar essa foto histórica de 1945, né, então vejam, na mesma fonte, no contexto, obviamente, de pandemia, então por isso que a praça, né, estava bastante vazia, mas vejam aqui, ó, essa bandeira, essa mulher segurando a bandeira com o escudo peronista, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também, então, algo bastante, bastante simbólico, né, de como que esses símbolos e essas datas, essas representações se atualizam até mesmo mais de 70 anos depois, né, bom, então, aqui já falando sobre a Eva Peron, né, a gente falou um pouco sobre ela ontem, e aí aqui eu trouxe uma fotografia para vocês pouco usual para essa época que a gente está falando, né, década de 1940, década de 1950, mas que vai ser uma fotografia que vai ser usada, depois vai ser apropriada por grupos peronistas de esquerda, né, como Evita Capitana, Evita Libertadora, né, toda inserida numa discussão de direitos humanos, pensando na ditadura militar da década de 1970, e é uma foto que representa, que mostra uma Eva Peron comum, né, uma Eva Peron que estava no seu sítio, na sua fazenda, na cidade de São Vicente, com cabelos soltos, né, com uma roupa que não era, uma roupa de gala ou uma roupa oficial, uma roupa que ela usava no trabalho, então justamente aquilo que eu comentei ontem com vocês sobre as fotografias, né, como estudar toda essa produção imagéstica do período, e acredito, né, que o intento de fotografar e de publicar fotografias, tanto de Eva quanto de Juan Peron, nesses momentos mais corriqueiros, nesses momentos até mesmo mais íntimos, no sentido de que, olha, participem, né, assim como uma pessoa comum, tem esses momentos de lazer, o presidente, a primeira dama, também tem esses momentos de lazer, né, então nessa tentativa de aproximar líderes e massa, né. Bom, então, sobre a Eva Peron, ontem eu também compartilhei algumas coisas com vocês, né, onde ela nasceu, como ela foi para Buenos Aires, né, toda a questão do trabalho que ela realizou nos cinemas, na rádio e no teatro, né, conversei também sobre o Dia Maravilhoso, né, que ela conta no Larrazão de Mi Vida, o encontro dela com Juan Peron, né, que também existem várias versões, mas a mais aceita, e aquela que o próprio Peron contou em escritos que ele realizou depois, né, no exílio, de que eles se conheceram em um jantar para arrecadação de fundos para a reconstrução de uma cidade que foi atingida por um terremoto em 1944, né, falei também sobre a questão das jornadas de outubro, né, que não é um tema muito claro em relação à participação de Eva Peron, mas com certeza, né, ela viveu aqui, ela já conhecia Juan Peron, mas ela não não assume o lugar de protagonista da forma como ela vai assumir depois que ele é eleito, né, comentei também sobre o casamento, né, que eles se casam no final de 1945, numa cerimônia bastante íntima, numa cerimônia bastante fechada, e aí comecei a conversar com vocês sobre a questão da presença política de Eva Peron, né, e aí, aonde que ela estava, né, além de acompanhar o presidente em eventos oficiais, em discurso, que era algo que apenas a presença de Eva Peron ali surtia vários sentimentos, vários posicionamentos. Para aqueles que apoiavam o peronismo, né, o fato da Eva Peron não apenas enquanto mulher, mas também pela sua origem muito humilde, né, por ser considerada uma filha ilegítima, né, de um casamento ilegítimo, então isso representava para aquelas pessoas que eram peronistas, né, a possibilidade delas também chegarem, delas também alcançarem determinada popularidade, né, ver a Eva Peron num lugar de destaque representava essa possibilidade de mobilidade social, de fim de humilhações. Olha, se Eva Peron sendo tão importante como é e sendo considerada uma filha ilegítima, eu que também sou uma filha ilegítima, então eu também posso conseguir o mesmo que ela, né, então, para as pessoas que apoiavam, para as pessoas que talvez vinham, né, compartilhavam nessa mesma condição, era visto com bons olhos, mas por outro lado, né, pelos militares mais conservadores, pela alta cúpula da igreja católica, né, para católicos mais conservadores, não sei se a gente pode usar esse termo de católicos mais conservadores naquela época, mas enfim, era uma afronta, né, era uma afronta ter uma mulher naquele, ocupando aquele espaço, era uma afronta ter uma mulher daquela origem, naqueles espaços, né, destoava, vamos dizer assim, né, era uma afronta às tradições, era uma afronta aos padrões tradicionais da época, a Eva Peron agir da forma como ela agia, então veja, não era só a questão da presença, mas Eva Peron era uma pessoa que chamava atenção, né, não era uma pessoa que simplesmente ficava parada do lado de Juan Peron, tanto pelas suas vestimentas, pela forma como ela usava o cabelo, pelos discursos que ela proferia, né, tem muito isso, a minha forma como a Eva Peron falava, né, ela tinha todo esse passado de atriz, ela sabia se posicionar, ela sabia, a gente vê algumas fotos que eu vou trazer pra vocês, a posição das mãos, a expressão facial, então, de fato, era uma mulher diferente, né, ela não ocupava, ela não era aquilo que se esperava e que de fato acontecia das primeiras damas até então, então isso, por um lado, incomodava, e por um lado, surtia muita admiração daquelas pessoas que apoiavam o peronismo, né, então, além de primeira dama, a Eva, ela vai ocupar o posto de secretaria de trabalho e previsão, veja, aquele que o Juan Peron também ocupou, que é algo extremamente simbólico, né, a partir da secretaria onde o Peron, ele se torna popular, onde ele alcança a popularidade dele, então, nada mais óbvio de que ele não simplesmente largar o posto da secretaria de trabalho ou colocar qualquer outra pessoa, mas sim Eva Peron, né, que também vai construir uma relação bastante próxima com os sindicatos naquela época através da secretaria do trabalho e previsão. Além disso, a Eva vai ocupar também o posto de direção e de coordenação da Fundação Eva Peron, que vai ser criada em 1948, né, comentei com vocês ontem sobre a bandeira da justiça social, né, que a fundação, ela vai antagonizar e de certa forma até substituir as sociedades de caridade da época, que eram lugares até então ocupados, né, tradicionalmente ocupados pela primeira dama, então, a Fundação Eva Peron criada por decreto em 1948, vem justamente com essa proposta de não fazer caridade, mas sim fazer justiça social, né, de não dar um prato de comida, mas dar um trabalho, né, de colocar as crianças na escola, de dar uma máquina de costura para que a mãe ajude, né, na economia familiar, e vai ser algo bastante forte, também vai ser um lugar onde vai, com a proposta de organizar essas mulheres que depois de 1947 adquirem esses direitos, esses novos direitos políticos e sociais, né, e também ela vai ser a cabeça, né, ela vai ser o principal nome dentro do partido peronista feminino, como eu conversei com vocês, que foi criado em julho de 1949, e que vai ser criado justamente, né, para organizar essas mulheres que agora possuíam novos direitos, né, então, sobre a questão da conquista do direito ao voto feminino, é outro ponto também para a gente lembrar que o peronismo e mais precisamente a figura da Eva Perón, né, é o símbolo quando a gente fala de voto feminino, de sufragio feminino na Argentina, a gente lembra, né, de Eva Perón, mas é importante ressaltar que não foi uma demanda, né, que não foi uma luta encabeçada e criada por Eva Perón, criada, surgida ali no momento da ascensão do peronismo, muito pelo contrário, né, todas essas demandas de direitos da questão do voto, da questão do divórcio, da questão, até mesmo de questões salariais, né, referentes a mulheres são pautas que surgem já no final do século XIX, que são fomentadas e que são melhor organizadas em associações, em grupos no decorrer do século XX, né, e que em 1944, veja, durante o governo do Gol, o próprio Perón cria, né, frente a essas demandas, cria a divisão do trabalho e assistência para, da mulher, né, mas o que acontece, esse grupo encabeçado por essas mulheres que defendiam o voto feminino, né, elas vão estar em diálogo, obviamente, durante toda a história da Argentina, em diálogo com esses governos, e quando chega, né, a gente não pode, a gente não pode esquecer que o governo Estaraldo pelo Gol foi uma ditadura, né, então o Perón, ele cria essa divisão no sentido, né, de conseguir dialogar com essas mulheres e não algo no sentido de, nossa, como o Perón é bonzinho, mas também pensando, né, em ampliar essa base de apoio, né, ou seja, vou ortogar um direito e, obviamente, elas vão votar em mim porque fui eu que dei atenção, né, só que o que acontece? Acontece algo contrário, porque como estava dentro de uma ditadura, esses grupos sufragistas, né, esses grupos de mulheres que encabeçavam essa luta pelo sufragio feminino, não vão ver com bons olhos, né, a criação desse direito por meio de um decreto e muito menos durante, dentro de uma ditadura, né, era muito contraditório você lutar por um direito dentro de uma ditadura, né, para essas mulheres, então, mesmo com essa criação dessa divisão em 1944, as mulheres vão pedir o retorno, né, do governo para a democracia para a partir daí, né, realmente começar essas demandas e criar projetos de leis e conversar com deputados e senadores para aprovar o sufragio feminino. Mas, quando o Perón, ele é eleito e aí a Eva Perón começa a aparecer, né, começa a se tornar popular, em janeiro de 1947 é criada a comissão pró-supragio feminino, criada pelo governo, criada pelo Juan Perón, onde a Eva Perón vai ser a líder, né, a Eva Perón vai encabeçar toda essa campanha e essa campanha, né, a questão do voto e os próprios discursos que a Eva Perón proferia em relação a isso, dão a impressão de que foi algo criado, de que essa luta era uma luta pessoal de Eva Perón, né, como se ela, desde quando ela tomou consciência enquanto mulher, enquanto argentina naquela sociedade, desde sempre ela estava lhe lutando por esse direito, quando na verdade não, né, quando na verdade a gente consegue perceber que o peronismo, a gente falou de apropriação, né, nesse momento o peronismo ele se apropria de uma luta que já existia, né, ele se apropria de uma luta de grupos que não necessariamente o apoiaram, né, nem na campanha eleitoral após 1946 e nem durante todo o governo peronista, se apropria dessa luta, né, buscando divulgar esse peronismo e buscando cooptar novos eleitores, cooptar essas novas eleitoras. Então, em janeiro é criada essa comissão e em setembro, veja, no mesmo ano, é aprovada a lei 13.010, né, que ortogava o sufragio, o direito ao voto feminino às mulheres, né. Como eu falei para vocês que já era uma luta antiga, né, que já era uma pauta conhecida e discutida dentro da sociedade, dentro das instâncias políticas da Argentina naquele momento, foi uma lei que quase não possuiu vetos, né, quase que não houve tanto em deputados quanto nos senadores, não teve homens que se opunham a ela, né, então, veja, a questão a gente pode relacionar um pouco a questão da vitória do Perón, uma vitória nítida, mas não arrasadora, aprovação da lei do sufragio feminino nesse contexto na Argentina também foi isso, ótimo, um direito que as mulheres deveriam nascer com, né, mas que de fato não foi algo, não foi surpreendente, a aprovação do sufragio feminino não foi algo surpreendente, mas pelo discurso peronista, pelos meios de comunicação peronista, a forma como isso foi divulgado foi como algo estrondoso, como algo que só foi aprovado porque o peronismo encabeçou, né, e aí, algo que eu também comentei com vocês ontem, né, sobre essa questão do feminismo contraditório, né, a aprovação, o fato das mulheres votarem, não retirou elas, não as retirou, perdão, do lugar que comumente estavam reservados a ela, né, então a mulher, ela continuou sendo a mãe, a mulher, ela continuou sendo a esposa, né, a função da mulher dentro da sociedade argentina, continuou sendo dar filhos à pátria, né, então não a retirou dentro desse, não a retirou dentro do lar, né, não retirou a mulher de dentro da sua casa, não anulou todas essas responsabilidades familiares que a mulher tinha até então para colocá-la, sei lá, em algum posto, em algum lugar de luta, né, para encucá-la preceitos e ideias feministas, muito pelo contrário, né, o peronismo, ele reafirmava, e aí em mundo peronista a gente vai ver muito isso, ele reafirmava esse sentido natural, essa função natural das mulheres em qualquer sociedade, em qualquer momento, né, as mulheres, elas não poderiam ser masculinizadas dentro do discurso peronista, né, o voto, a questão do voto, a questão de sair da sua casa e ir votar, a questão de participar, né, de ser filiado ao partido peronista feminino, a trabalhar na fundação Eva Peron, né, se afastar do lar durante um período, não deveria, todas essas ações não poderiam, de forma alguma, masculinizar essas mulheres, né, então, a gente percebe que é um discurso muito longe de um discurso minimamente feminista, né, e então, de que forma unir esses novos direitos, né, esses novos espaços que as mulheres puderam passar a ocupar com essa vocação natural. E uma das formas, né, de tentar unir esses dois mundos foram as unidades básicas femininas que estavam intimamente ligadas, que eram, a gente pode falar em prolongações do lar, né, em unidades barriais, unidades locais da fundação Eva Peron, então, essas unidades básicas eram locais que existiam em bairros, né, cada bairro, pelo menos, tinha uma ou duas unidades básicas e que congregavam essas mulheres, que uniam essas mulheres, né, a gente pode também pensar nas unidades básicas como centros de formação, né, geralmente, dependia muito do lugar onde essas unidades eram fundadas, né, mas a mais comum de todas eram atividades que ocorriam nas casas de algumas afiliadas, na garagem de algumas afiliadas, em outros locais tinham um espaço próprio, né, para essas unidades, principalmente na capital federal, né, haviam grandes prédios, prédios de vários andares, com quadras, né, com consultórios médicos dentro desses estabelecimentos, mas que pretendiam unir, né, que pretendiam unir essa mulher com direito e essa mulher mãe, essa mulher esposa, então, todos esses cursos, cursos de culinária, cursos de costura, cursos de inglês, cursos de francês, rodas de literatura, cursos de costura, como fazer uma camisa, como fazer uma gravata, como reformar um sapato, né, como cursos de economia familiar, por exemplo, então, a proposta das unidades básicas femininas era capacitar globalmente a mulher para o lar, então, veja, você retira a mulher do lar por uma manhã, por uma tarde, mas você ali mesmo, dentro de um outro espaço, você está dando uma formação para que ela aplique todos esses conhecimentos na sua família, e a própria proposta, existe um trabalho muito bom também da Ana e Balente, que eu citei na bibliografia para vocês, onde ela é um trabalho de história, só que ela vai tratar sobre arquitetura durante o período peronista, e aí tem uma parte que ela fala justamente de como eram essas construções das unidades básicas que pretendiam imitar o lar, né, então, por exemplo, um ponto de imitar o lar era ter espaço para as crianças, a mulher não tinha com quem deixar os seus filhos, porque, obviamente, o marido, o pai, o homem estava trabalhando, então, ela levava esses filhos junto com ela para as unidades básicas, enquanto elas tinham que fazer um curso de costura, esses filhos realizavam atividades físicas, né, tinham também atividade de reforço escolar, né, então, de fato, eram, essas unidades básicas surgiram com esse, com essa proposta de prolongações do lar, né, então, era uma forma de, de, de unir essas mulheres, esse conceito, né, essa expressão de feminismo contraditório, que é usada por uma autora muito importante, a Lila Caimari, que, até aqui o livro dela, ela escreveu, entre outras, outras obras, esse livro aqui, Perón e a Igreja Católica, é, é um livro muito bom, né, onde ela vai tratar sobre essa relação do Perón, que é a Igreja Católica, padres e grupos, e ela também tem um capítulo dedicado a Eva Perón, né, e ela usa esse, esse termo feminismo contraditório, quando ela trata, não só para tratar a questão do, do voto, né, desses espaços públicos que as mulheres passaram a, a ocupar, mas também a relação da Eva Perón com a própria igreja, né, a relação da Eva Perón com o catolicismo, né, a Eva Perón era uma santa, né, depois que a Eva morreu, por exemplo, vou falar um pouco para vocês no próximo tópico, mas o Vaticano recebeu mais de 20 mil pedidos de santificação, né, então, assim, de fato, essa simbologia, né, essa questão de Eva Perón enquanto santa foi algo muito forte, né, então, como que essa, essa simbologia, como que essa representação, é, se encaixava dentro das relações do peronismo com a igreja católica, né, a gente já pode supor que não era algo muito bem visto, né, apesar da, da, da Eva Perón e do próprio Perón até hoje contar com vários apoiadores católicos e cristãos e cristãos de outras religiões que apoiam o peronismo e que levantam essas semelhanças entre o peronismo e os princípios do, do, do catolicismo e do cristianismo, principalmente padres e pessoas da alta cúpula católica, é, não vão aceitar, né, vão se opor veementemente a, 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 a essas comparações entre Eva Perón, ou seja, né, uma mulher comum com a Virgem Maria, né, então, já pegando esse gancho, né, sobre a construção do mito evita, é, como eu falei pra vocês, peraí só um momento, ah, tá, como eu falei pra vocês, a Eva Perón, ela morre muito precocemente, né, ela morre em 26 de julho de, de 1952, aos 33 anos, então veja a idade, né, quase a idade de Cristo, ela morre em decorrência de um câncer de útero, e, a morte de Eva Perón vai, vai ser usada, né, ela vai representar muita coisa, né, tanto para opositores, quanto para peronistas, né, e, em relação à propaganda, em relação à divulgação, de todo esse, de todo esse sofrimento, né, de todo esse sofrimento muito precoce que, que atingiu a Eva Perón, vai ser, vai ser usado justamente nessa ideia de sacrifício, né, a gente consegue ver em algumas fotografias e alguns trabalhos, eu vou até colocar lá no, vou até enviar para vocês por e-mail, né, em umas fotografias a gente consegue observar, por exemplo, fotografias da Eva de 1948, e aí você pega umas fotografias da Eva em novembro de 1951, a última aparição pública dela, que se eu não me engano foi em junho de 52, um mês antes dela morrer, que foi quando o Perón tomou posse, né, você consegue perceber pelo rosto quanto ela estava magra, né, a Eva Perón, ela morreu com 33 anos e com 37 quilos, então vejam, né, a gente consegue perceber todo esse sofrimento, todo esse sacrifício, né, que a propaganda política vai, que a propaganda peronista vai divulgar dessa forma, nas fotografias, é um discursos também que eu até coloquei para vocês no e-mail, a gente consegue perceber pela voz dela, né, tanto é que, né, nas eleições, quando o Perón é reeleito em 1951, em novembro, a Eva passa por uma cirurgia, e no dia das eleições, ela está acamada, ela está internada, mas ela faz questão de votar, né, então é criado todo um aparato para que, né, para que representantes, né, eleitorais levassem até ela a urna para ela depositar o voto dela, e ser fotografado, essas fotografias, esse episódio, né, vai ser relembrado durante muito tempo, eu até trouxe para vocês aqui de como isso foi retratado em mundo peronista, né, como, tanto como essa questão de, olha, eu lutei por isso, então eu vou votar, obviamente, né, tenho que votar, mas também como essa ideia de sacrifício, né, essa ideia de, nossa, olha que, que exemplo, né, que exemplo de mulher, mesmo acamada, mesmo com dor, mesmo em sofrimento, ela está exercendo esse direito, né, e ela está votando pela pátria, ela está votando por Perón, então, quando a Eva Perón morre, ela é embaçalmada, né, ela é mumificada, perdão, por um médico denominado Pedro Ara, e, se eu não me engano, eu não sei certinho a quantidade de dias, mas eu acho que o velório da Eva Perón durou entre 10 e 15 dias, acho que era até para ter durado mais, só que o, a quantidade de pessoas, né, e as pessoas passavam por ela, né, os trabalhadores, as trabalhadoras, crianças, jovens passavam por ela e beijavam, é, a Eva Perón até que tem um, uns testemunhos, né, uns discursos do médico Pedro Ara, de que ela estava no caixão, colocou a tampa do caixão e tinha um vidro, né, mas que por causa do tempo, que na época chovia muito, em julho chove muito na Argentina, da concentração de pessoas em espaço fechado, o vidro, ele começava a embaçar e conta que teve um episódio que as pessoas abriram o vidro, passaram um paninho assim, fecharam de novo, e isso, né, para a conservação do cadáver, mesmo mumificado, é muito complicado, né, então tinha toda essa preocupação, Eva morreu, né, não está presente, mais fisicamente, mas a gente tem, né, foi um pedido de Juan Perón de conservar esse corpo, né, isso também é um ponto muito interessante que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e essa morte da Eva Perón foi tratada como passo à imortalidade, né, então vejam, a presença física, de fato, não acontecerá mais, só que ela é imortal, né, ela se torna líder espiritual da nação, quando o primeiro discurso proferido, quando, para anunciar a morte de Eva Perón, a Eva Perón morreu no sábado, às 8h25, também foi uma data, um horário que ficou simbólico na Argentina, essa foi a expressão, né, líder espiritual da nação, né, aquela que estará olhando por nós, aquela que estará velando e continuará lutando por cada um dos argentinos e das argentinas, então, se em vida, ela foi muito importante, se em vida, a presença, e tudo aquilo que Eva Perón representava, já era muito importante, já era muito presente, depois que ela falece, a impressão que a gente tem, às vezes, é que isso aumenta, né, é que isso, é que isso se incrementa de uma forma que, em certo sentido, a Eva Perón morta, ela se torna, para a oposição, às vezes, muito mais perigosa do que a Eva Perón viva, né, porque é um símbolo dessa questão do corpo, né, de você mumificar, de você tentar manter esse corpo da forma como ele é, era uma coisa, era um fato, né, para a oposição, muito, que não passava despercebido, né, esse corpo poderia ser usado como bandeira política, né, e como lidar com esse corpo, com essa presença, porque de fato está ali, né, não estar mais vivo, não estamos escutando mais a voz dela, mas o corpo está ali, a presença está ali, né, então, aqui eu trouxe algumas fotos para vocês, é, a, essa primeira aqui, né, na verdade, as duas foram tiradas, é, no, na Secretaria do Trabalho, né, e o interessante é a gente pensar aqui, né, a gente tem a Eva Perón, aqui a gente tem alguns políticos, se eu não me engano, esse daqui é o Alberto Tessayre, que em 1954 vai ser eleito vice-presidente, né, o candidato de Perón a vice-presidente, a vice-presidência, mas aqui a gente pode ver, né, nós temos uma mulher, nós temos um jovem, um adolescente, uma criança, uma menina, então, é, essa foto representa como que a ocupação desses espaços, né, a Secretaria de Trabalho e Previsão não era somente aquele lugar da onde o seu diretor, o seu secretário assinava decretos e assinava projetos políticos para a melhoria da vida dos trabalhadores e trabalhadoras, mas não, era um espaço que recebia essas pessoas, né, era um espaço de fato público, né, você não escrevia, lógico, existe isso também, você poderia escrever uma carta e enviar até Eva Perón na Secretaria do Trabalho, mas você também poderia ir até lá pedir, né, comentar as suas demandas e fazer os seus pedidos, por exemplo, nessa segunda foto aqui, né, da Eva Perón, com uma, com uma senhora, né, com uma senhora mais idosa, então, vejam também a proximidade, né, sentadas no mesmo sofá, de mão dadas, então, assim, justamente, mostrar essa proximidade, né, mostrar essa proximidade entre trabalhadores, entre massa, entre populares, e esses líderes, é, intocáveis, vamos dizer assim, né, aqui, né, ainda nesse mesmo sentido, né, a Eva Perón sendo abraçada, então, olha, olha, olha como que essa foto ela é simbólica, né, não somente sendo abraçada, mas beijada por uma mulher, segurando a sua filha, né, e aqui, não sei se da mesma família, mas um homem com uma outra criança também, então, vejam o poder, né, o que representa todas essas fotografias, né, aqui a Eva Camada, que eu acabei de falar pra vocês, né, ela passou por uma cirurgia, em novembro de 1951, e no dia das eleições, ela não poderia, ela não podia sair pra votar, então, foram até ela, né, então, foi algo que também foi muito divulgado pela propaganda peronista, né, daquela época, aqui também uma foto dela recebendo uma delegação de estudantes, né, a gente pode ver que são estudantes jovens, meninos, jovens, a gente pode ver aqui também alguns cartazes, né, eu vou falar um pouco mais sobre eles pra vocês mais pra frente, né, aqui a gente pode ver um irruçano, né, um filho saudável, e a cooptação do peronismo em relação à juventude, era também de criar jovens saudáveis, né, porque no discurso peronista, um corpo saudável habitava uma alma, habitava um espírito saudável, então, essa atenção à saúde desses jovens, né, desses jovens e dessas jovens também. Aqui, é o cadáver, né, o corpo de Eva Peron, mumificado, esse daqui é o médico Pedro Aras, que eu falei pra vocês, existe um documentário muito bom, que eu também coloquei na bibliografia pra vocês, e que tem no YouTube, tá legendado em português, que chama Evita la tumba sin paz, e sobre a morte, né, volta um pouquinho, popularidade, a morte de Eva Peron, e o que aconteceu, né, quais foram os desobramentos, as implicações, os medos e os receios, em relação ao cadáver de Eva Peron, depois que, que ela faleceu, né, não vou dar spoiler, existe muita coisa bacana, não vou dar spoiler, então vocês assistam, é lógico que se tiverem interesse, obviamente, assistam o documentário, é muito bacana, se eu não me engano, acho que tem 53 minutos, né, não é muito grande, e é muito interessante, de ver, o que um corpo, ele pode simbolizar, tanto para peronistas, quanto para antiperonistas, né, aqui, à esquerda, uma foto do túmulo, de Eva Peron, quando eu fui lá, para, para Buenos Aires, eu fiquei duas horas dentro do cemitério, quase me perdi, tentando encontrar o túmulo da Eva, porque vejam, né, não, não, não é algo expressivo, né, não é um monumento, então, de todas essas questões, a Eva, ela morre, vejam, ela morre em 1955, e ela vai ser enterrada no túmulo da sua família, veja, família Duarte, família por parte de mãe, em 1976, né, então, tudo que acontece com esse cadáver, né, ele fica em exposição na CGT, e aí com o golpe de, já estou dando spoiler, né, falei que não ia, mas enfim, em 1955, nos meses finais de 1955, esse corpo, ele é sequestrado pelos militares que tomam poder, porque eles temiam que o corpo fosse sequestrado por peronistas, se tornasse uma arma política, né, se tornasse uma madeira política nas mãos do peronismo, que ao mesmo tempo também foi proibido, né, qualquer menção ao peronismo após setembro de 1955, era motivo de prisão, né, então, sumir, o que fazer com esse cadáver de Eva Peron, né, então, ele é sequestrado, e ele é colocado em vários lugares, é um militar que fica responsável por ele, o primeiro militar que fica responsável pelo cadáver, ele é acusado, tipo, de fazer atrocidades, né, de urinar em cima do, do cadáver de Eva Peron, de, enfim, vários, vários absurdos, né, e aí, um dos projetos, um dos vários, das várias ideias de lidar com esse cadáver após a Revolução Libertadora eram três, né, jogar no rio, o que, né, alguém poderia pegar, então, não era uma ideia muito boa, é, tacar fogo no prédio onde o cadáver de Eva Peron estivesse e deixar com que o fogo fizesse o seu trabalho, mas que também era algo, né, que poderia não dar muito certo, que poderia também ser imbuído de uma simbologia e aumentar ainda mais a popularidade de Eva Peron, e uma outra ideia macabra era de jogar ácido, não determinado ácido, que eu não me lembro o nome, e deixar com que o ácido acabasse, corroer esse corpo de Eva Peron e de fato desaparecesse, mas, conforme esse documentário que eu falei pra vocês, e alguns outros estudos, alguns outros autores que discutem, né, essa questão das implicações políticas do cadáver de Eva Peron, era, paradoxalmente, a questão do cristianismo, né, do catolicismo, não, a gente tem que dar um descanso, é justo pra esse corpo, né, pra essa alma, então, não podemos, é muita crueldade fazer tudo isso, né, então, depois de várias discussões, o caminho, né, a solução que encontra é enterrar o cadáver de Eva Peron em Milão, né, então, esse cadáver, ele sai da Argentina com nome falso, com uma data de falecimento falsa, né, e é levado, é enterrado em Milão, e aí, na década de 1970, quando o Peron está na, enquanto o Peron está em Madrid, na Espanha, e aí, começa toda uma campanha para que o Peron volte, né, e de fato, ele vai ser eleito pela terceira vez na década de 70, tem toda essa demanda na Argentina de onde está o corpo de Eva Peron, porque ocorreu, né, essa transferência de um país para o outro, mas não foi dito, não foi, não houve uma prestação de contas, vamos dizer assim, com a população, muito menos com a mãe, com as irmãs de Eva Peron, então realmente mudaram esse cadáver de lugar, enterraram em outro país, do outro lado do oceano, e não se falava mais, né, não, não, era um assunto proibido de se tocar na época, né, e aí quando começa essa abertura, vamos dizer assim, política para que o Peron volte para a Argentina, se aumenta também, se fomenta essa questão do cadáver, dos restos de Eva Peron, né, e o Peron, ele volta, vejam, ele volta em 1972, se nós vem de 1972, se eu não me engano, só que ele não vem com o cadáver de Eva Peron, ele vê, né, os militares tiram de Milão e levam até Madrid, ele vê, né, e ele faz alguns escritos, inclusive nesses escritos, ele acusa os militares de terem, é, mexido no corpo de Eva Peron, algumas imagens, umas imagens um pouco fortes, até mostra, assim, o nariz da Eva Peron destroçado, sem um dedo, os pés também, assim, sabe, muito machucados, e o Eva Peron, o, perdão, o Juan Peron encarta para uma prima, acusa, né, os militares de terem, de terem mexido no corpo, ainda que o próprio médico Pedro Aras diga que o corpo estava da forma como ele deixou, pelas imagens, as imagens desmentem, né, essa afirmação dele, mas enfim, e aí o Peron volta, o Peron vê o corpo, mas ele volta para a Argentina sem esse corpo, né, e alguns estudos colocam esse fato como uma grande mágoa que alguns grupos peronistas criaram em relação a Juan Peron, né, como é que você volta para a Argentina depois de tanto tempo e depois de tanta luta para que não só o líder pudesse voltar, mas que pudesse ser eleito e você volta sem o corpo da bandeirada, a mãe dos descamisados, era um absurdo, né, então alguns estudos colocam esse fato como um gerador de uma mágoa muito grande entre alguns grupos e o Juan Peron. O Peron, ele é eleito em 1973, ele morre dez meses depois do infarto e quem assume é a Isabel Peron, que foi a terceira esposa do Peron, né, e que de fato ela compõe, né, ela é eleita como vice-presidente e aí ela, junto com um outro ministro muito próximo dos dois, começa a mexer, né, fazer essa tramitação para trazer o corpo de Eva Peron de volta para a Argentina. Em 1976, o corpo volta e aí ele é enterrado aqui, né, no túmulo da família Duarte, só que com algumas, né, não foi simplesmente enterrado, ele está, o corpo da Eva Peron foi colocado dentro do caixão de mármore, né, e ela está enterrada a oito metros da superfície, ou seja, também numa tentativa de enterrar e fazer com que ninguém consiga, né, trazer, literalmente, de volta, né, trazer de volta à superfície os restos mortais de Eva Peron, né, então, eu tirei essa foto aqui, se eu não me engano, era 25 de julho de 2019, então a gente pode ver essa questão das flores, né, em relação à data do 26 de julho, etc, etc, mas, conto, né, quando eu estava lá com o Bia Turístico, ele fala que dia 26 de julho, esse corredorzinho aqui do cemitério da Arecoleta fica um absurdo, um dos lugares mais, mais ocupados da cidade naquela data, né, então vejo o quanto que essa data ela é reatualizada e ela carrega toda essa questão dos símbolos, né, e dos mitos de Eva Peron. Um outro ponto interessante também de Buenos Aires que nos faz lembrar Eva Peron, é, o prédio do ministério, era o prédio de obras públicas, né, mas depois ele foi, ele foi rebatizado como o Ministério de Saúde e Desenvolvimento Social, fica aqui na Avenida 9 de Julho, né, que é a principal avenida da capital federal de Buenos Aires, e tem esses dois murais, né, de Eva Peron. Quando eu estive lá, né, eu nunca achei uma informação que comprovasse isso que foi medido pelaquele guia turístico, mas ele contou pra gente que é o seguinte, essa foto aqui de Eva Peron, né, com essa foto não, perdão, esse mural aqui de Eva Peron, ele representa uma Eva feliz, né, uma Eva contente, uma Eva plena, e ele está voltado para o sul da cidade, ou seja, para os bairros populares, os bairros comumente ocupados pelos setores populares, pela classe trabalhadora. por outro lado, esse outro mural aqui, né, que comumente o pessoal chama a Eva radialista e a Eva primeira dama, né, oficialmente essas são as denominações, né, as referências aos murais, mas esse guia turístico me contou que esse painel aqui é uma Eva de fato, né, vocês podem ver o microfone, mas é uma Eva discursando e falando contra a oligarquia, né, contra os abusos do governo, contra, né, os abusos e a marginalização que as classes que os setores populares sofriam antes do peronismo, né, e, intencionalmente, essa Eva, como que eu vou dizer, essa Eva que não está plena, essa Eva combativa, né, está voltada para a ala norte da cidade, que coincidentemente é o espaço onde se localizam os bairros de classe alta, né, por exemplo, como Palermo e aqui no sul, por exemplo, La Boca, né, onde está a La Bomboneira. Então, enfim, eu nunca achei nenhuma informação que comprovasse isso que foi me dito lá em Buenos Aires, mas eu achei interessante, né, para trazer para vocês e tal, então, enfim, é um prédio que, independentemente dessas teorias, né, é um prédio que fica na Avenida 9 de Julho, se a gente olhar aqui, esse ponto luminoso aqui é o Obelisco, então é algo que quando você vai a Buenos Aires você passa por esse lugar e se você for junto com alguma excursão turística, muito provavelmente vão te levar até esse prédio para contar quem de fato foi essa mulher, né. Bom, só um segundo, perguntaram aqui no chat se a delegação, aquela delegação da foto é dos campeonatos infantis Zé Vita Perón. Vixe, qual foto, peraí? Aquela, eu acho que acredito que seja essa aí. Então, essa foto aqui, ela está disponibilizada no Arquivo Geral da Nação, né, e aí vocês podem ver que a legenda aqui dessas fotos estão em espanhol porque eu, né, peguei a legenda dessas, dessas fotos e não tem nenhuma informação se é sobre esses campeonatos, né, se realmente eram esses jovens que iam até a Buenos Aires para competir nesses campeonatos, né, organizados pelo governo e que levavam o nome de Eva Perón, mas, eu acredito assim, poderia ser, né, esses jovens esportistas, etc, etc, mas também acontecia que durante o peronismo alguns jovens de escolas do interior, etc, etc, que tinham alguma relação com o governo, com alguma unidade básica, né, ou com alguma pessoa influente do meio, eles visitavam Buenos Aires para fazer turismo mesmo, sabe, para visitar a Casa Rosada, para visitar, por exemplo, outras instalações e outras obras do peronismo, né, então, falta informação, de fato, né, para a gente saber o que é que esses jovens estavam fazendo ali, mas podem ser essas duas, essas duas possibilidades. Levando em consideração, né, esse cartaz aqui que eu falei para vocês, né, um filho são, um filho saudável, pode ser que fosse, né, pode ser que fosse justamente visitando Buenos Aires, se encontrando com Eva Peron em relação, no contexto, né, da realização de algum campeonato, de algum campeonato esportivo, mas enfim, são só suposições, né, se eu encontrar algo sobre essas fotografias, na verdade, eu acho que eu tenho um trabalho que até coloquei nas referências que trata um pouco, né, dos campeonatos e de algumas fotografias, eu vou dar uma olhada e aí eu conto para vocês, mas geralmente, as fotografias sobre esses campeonatos esportivos da Eva Peron geralmente eram bastante, como que eu vou dizer, elucidativas, né, tipo, eram fotografias tiradas com os jovens com os uniformes, né, eram fotografias tiradas nos estádios, nos ginásios, justamente para mostrar, né, essa questão da grandeza, né, e dos eventos e a finalidade do porquê que esses jovens estavam ali, né, mas também é uma possibilidade. Tem mais alguma pergunta, Daniel? Não, por enquanto não, beleza. Bom, então, opa, tocou aqui, de nada. Agora, eu gostaria de entrar com vocês, mas precisamente naquela parte dos governos peronistas, né, as diferenças e as semelitudes entre o primeiro e o segundo governo peronista. Nessas fotografias aqui, eu só queria chamar atenção para vocês nessa daqui do Juan Perón, né, e nesse, nesse emblema, né, nessa faixa que ele levava aqui no braço, né, e isso daqui era uma, um símbolo do luto por Eva Perón que ele usou após a morte dela, né, então, se vocês perceberem outras fotografias, ele com essa faixa preta no braço, eu acredito que era usado, essa faixa, essa mesma faixa era usada por outros, por outros membros do governo, mas, por exemplo, aqui, esse senhor aqui era o Carlos Alué, o presidente da província, governador da província de Buenos Aires, perdão, e a gente pode perceber que ele não, não está usando, né, mas, enfim, se vocês, só para dizer que se vocês veem outras fotografias, é isso que, que vai significar, né, essa faixa preta no braço de Juan Perón. Bom, sobre o primeiro governo peronista, né, que foi de 1946 a 1951, eu, eu não, né, em algumas leituras que eu faço, principalmente em um livro de um jornalista chamado Félix Luna, né, ele costuma chamar esse primeiro período, né, do peronismo, esse primeiro governo como La Fiesta, né, um momento de alegria, um momento de bonança, né, um momento de prosperidade econômica, um momento de coesão, de harmonia da sociedade, né, então, tudo isso tem muito a ver também com a questão econômica, né, a gente comentou sobre a Segunda Guerra Mundial, etc, em relação à economia, né, a Segunda Guerra Mundial foi muito importante para a Argentina no sentido de que a Argentina exportou muito mais do que habitualmente ela exportava durante a Segunda Guerra, né, então, enquanto os países beligerantes não conseguiam produzir, né, os seus próprios alimentos e também não conseguiam atender os outros países que eles comumente atendiam, a Argentina, ela ocupa, ainda que momentaneamente, esses lugares, né, esses postos de exportar alimentos, então, a produção argentina, ela aumenta bastante, né, ela aumenta de forma tão considerável que alguns autores colocam, né, que a Argentina no final da Segunda Guerra Mundial era o país mais rico, mais rico da América Latina, né, então, isso é algo que, é, o peronismo vai usar muito bem, né, então, nesse momento também a gente vai ter essa questão do crescimento do Estado, né, essa, essa bonança econômica vai permitir com que, é, o Estado, ele cresça bastante, né, essa, essa reorientação econômica, talvez levantando essa bandeira do nacionalismo, né, da nacionalização da economia e do crescimento do Estado em como mediador, em como provedor da sociedade, é bastante importante para a gente pensar esse primeiro governo peronista, né, então, o aumento do intervencionismo econômico do Estado, vejo, não é o criado pelo peronismo, né, era uma ideia já presente, por exemplo, desde a década de 1930, desde a década infame, né, do Estado começar a controlar, começar a, a, a se opor, né, a dar palpite, vamos dizer assim, nos assuntos econômicos do, do, do país, então, durante, estamos falando entre os anos de 1946 e 1951, mas precisamente na década de 1940, né, vão acontecer muitas nacionalizações, né, então, o governo, ele vai, o governo peronista, ele vai nacionalizar, por exemplo, as ferrovias inglesas, né, uma parte das ferrovias que estavam sob o domínio francês também, o Estado, denominado Estado Empresário, né, o Estado não só cresce, mas ele se torna empresário, ele se torna dono de empresas, né, como, por exemplo, empresas de gás, né, vai ter um fomento, um financiamento muito grande a partir do Estado em relação à marinha mercante, a questão de, de fabricação e realização de voos, né, argentinos, então, o Estado, ele vai crescer e ele vai se colocar, né, como principal mediador, como o principal dono de empresas naquele momento, né, e um, se nós podemos falar de, de um episódio, né, de um documento que, que represente essa reorientação econômica, esse crescimento estatal, esse intervencionismo econômico, é o primeiro, foi, né, o primeiro plano quinquenal lançado em 1946 e que, nesse sentido de planificar a economia, de criar projetos, de criar metas para essa economia, então, esse primeiro plano quinquenal, ele representa essa reorientação econômica, né, e o principal ponto, o principal objetivo, né, os autores, eles levantam que, assim, os objetivos do plano, ok, apareciam, eram reafirmados, estavam nítidos, né, nos escritos dos planos quinquenais, só que as formas, os meios para atingir esses objetivos, eles não eram muito claros, eles não eram muito nítidos, mas o principal objetivo desse primeiro plano quinquenal lançado em 1947 era lograr a independência econômica argentina através, né, da construção, por meio da construção de uma economia agroindustrial, ou seja, uma economia, né, que não deixaria de lado toda aquela questão da Argentina enquanto severa do mundo, né, a Argentina enquanto produtora de alimentos, enquanto produtora de trigo, enquanto produtora, por exemplo, de carne, mas uma Argentina voltada, né, reorientar toda essa economia para a industrialização do país, né, então, alguns autores apontam que esse foi o primeiro plano econômico, né, que foi uma das primeiras políticas econômicas oficialmente voltadas para um plano industrial, né, para a industrialização do país, mas é importante a gente pensar que tipo de industrialização, né, lembra que eu falei para vocês que já na década de 1930, a Argentina passa, né, por um incipiente processo de industrialização, mas uma industrialização de substituição de importações, ou seja, de, 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 de pequenos, né, de pequenos objetos, de pequenas coisas, geladeiras, sugões, ferros, produtos, né, às vezes alimentos enlatados, os produtos de uso pessoal e não considerado uma indústria leve, né, e não uma indústria pesada, né, uma indústria de fabricação, de uso de matérias, matérias-primas, de fabricação de insumos, por exemplo, que vão ser muito importantes para uma industrialização de fato, né, então não tem como, e é isso que eu depois vou comentar com vocês, é muito difícil a gente pensar numa industrialização de bens comuns, por exemplo, sem uma indústria de base bem consolidada, e esse vai ser o grande ponto, né, de uma crise econômica que vai atingir a Argentina durante essa, durante os dois primeiros governos peronistas, né, mas enfim, isso eu termino, eu termino de falar quando a gente comentar sobre o segundo governo, mas então a economia, ela é reorientada, nesse período, né, para alcançar essa independência, essa independência econômica, e paralelamente a isso acontece também, né, essa questão da mobilização sindical, da mobilização social desses trabalhadores e da incorporação da classe trabalhadora ao Estado, né, então, da mesma forma como a demanda, né, aquela demanda feminina pelo voto não foi algo criado pelo peronismo, era uma demanda que, e umas lutas que vinham desde, né, do início, do finalzinho do século XIX, começo do século XX, as demandas que o peronismo atendeu, não só enquanto, quando o peron era presidente, mas também quando o peron estava na Secretaria do Trabalho, não eram coisas novas, né, não eram demandas que surgiram, né, ali só em 1943, não eram demandas presentes pelas quais muitos trabalhadores e muitos sindicatos e muitos grupos de vertentes políticas e ideológicas diferentes lutavam desde o começo do século, né, então vejam, aí isso faz com que a gente pense, né, em como que, como que essa classe trabalhadora, como que esses sindicatos foram incorporados à política com o peronismo, né, de fato, não houve uma revolução, né, a gente pode falar dos sindicatos e das classes trabalhadoras, mas eles foram incorporados, né, por um Estado representado pela imagem de um militar de alta patente, então não houve revolução, né, as suas demandas foram atendidas e as melhorias que foram, que ocorreram após essas demandas são inquestionáveis, melhoraram de forma inquestionável a situação desses trabalhadores e isso não há como negar, né, mas a gente pode questionar, por exemplo, como se deu essa incorporação, como se deu essa inserção, né, e ao mesmo tempo que o peronismo, que o governo peronista, ele atende a essas demandas, né, por exemplo, aumentos salariais, direito à greve, a criação, por exemplo, de tribunais de trabalho, né, o estatuto do perão, o estatuto, perdão, o estatuto do peão, né, relacionado, voltado para os trabalhadores do campo, então, assim, são medidas que de fato incrementaram e melhoraram a vida dos trabalhadores da cidade, do campo, mas que estão acompanhadas de uma subordinação, né, estão acompanhadas de, até mesmo, de uma subordinação ligada a uma repressão feita também desde o Estado, né, então, veja, quando o peronismo, ele fala de sindicatos, ele está se relacionando a CGT, né, a Central Geral do Trabalho, que congregava, por sua vez, outros grupos, outros sindicatos, mas e se a gente pensar, e aqueles sindicatos, né, como eu dei exemplo para vocês, Cipriano Reis, né, que foi um sindicalista que apoiou o perão no começo, mas depois acabou escolhendo e acabou preso, né, o que acontecia com esses outros sindicatos que não se alinhavam ao CGT e que não eram anti-peronistas, mas advogavam e defendiam uma postura mais independente, não concordavam com alguns pontos, por exemplo, o que acontecia com esses sindicatos, né, e os autores, eles apontam que o governo simplesmente, assim, não dialogava com eles, né, não ouvia suas demandas, não atendiam as suas demandas, então a gente pode ver essa questão também de que, olha, nós vamos dialogar e eu vou ouvir as suas demandas, eu vou atender, né, nós vamos criar projetos de leis, etc, etc, apenas, né, se vocês estiverem dentro desses padrões, né, que era o padrão dentro da CGT, então é um ponto bastante delicado e bastante interessante para a gente discutir também aquilo que a gente chama de verticalização do poder, né, será que realmente tudo era uma festa, será que realmente tudo era bom para todos, né, quais, existiam outras reivindicações, né, existiam, por exemplo, trabalhadores que discordavam de alguma coisa que o próprio Peron, que o próprio peronismo fazia, né, então isso é bastante interessante para a gente pensar, para a gente desmistificar todo, todo o peronismo, né, toda essa questão com os sindicatos e com a mobilização sindical, com a mobilização social desses trabalhadores. Seguindo, né, sobre o sufragio feminino que eu já conversei com vocês, né, que acontece também em setembro de 1947, né, que significa essa inserção das mulheres na vida política e também vai significar ampliação dessa base de apoio peronista, né, e isso vai ser identificado quando o Peron, ele é reeleito em novembro de 1951 e os estudos feitos naquela época mostravam realmente que o público que votou, a maior parte do público que votou em Peron eram as mulheres, né, depois a gente vai ter também a reforma constitucional de 1949, né, a constituição vigente até aquela época era a revolução de 1853, e aí o Peron, ele consegue, né, reformar essa constituição e pela pela propaganda política peronista ela é divulgada como a constituição justicialista, né, então vejam essa questão do personalismo, né, esse caráter personalista até mesmo na carta constitucional do país. E, um momento, essa reforma constitucional, essa nova constituição, ela vai reafirmar todas essas medidas que a gente vem conversando, vai reafirmar a questão do sufragio, da lei de setembro de 1947, vai reafirmar todas essas melhorias trabalhistas feitas, realizadas, otorgadas desde 1943, e ela vai representar principalmente a transformação da doutrina peronista, né, baseada nessas três bandeiras, a soberania política, a independência econômica, e a justiça social em doutrina nacional, né, então vejam quando a gente fala sobre a peronização da sociedade, né, a peronização da constituição nacional, né, a transformação da doutrina de um movimento político em doutrina nacional, em doutrina de um país, né, um outro ponto também a gente comentou sobre as nacionalizações, né, essa reforma constitucional de 1949, ela também nacionaliza, né, por exemplo, várias partes, vários setores da economia, vários setores funcionais e de serviços do país naquele momento, então, essa reforma constitucional é um ponto bastante importante para a gente entender como essa tentativa, essa tentativa não, né, esse feito, essa realização de peronização, de estabelecimento do peronismo, da doutrina peronista em outros espaços do do país, né, e sobre a peronização da sociedade, eu comentei com vocês, né, que vai estar muito linkada a criação dessa nova Argentina, dessa visão fundacional do peronismo, né, vamos criar esse novo país onde todos serão dignificados, né, onde a justiça social será feita para todos, né, onde o país, ele finalmente será, né, será feita essa segunda independência, né, essa primeira independência no século XIX foi em relação à política, essa que nós estamos fazendo agora com o peronismo é uma independência econômica, nos livrarmos finalmente dessas amarras do imperialismo, essas amarras de outros países que não, que não, não, não perseguem os mesmos ideais que o peronismo, né, que não perseguem os mesmos ideais daquele momento, e a partir dessa independência econômica atrelada intimamente com essa independência econômica lograr a soberania política, né, também nesse sentido de, de não estar mais no polo de influência do imperialismo e de outros países que até então estavam acostumados em escolher, né, os rumos da política argentina. Então, é, essa questão da peronização da sociedade, da construção de uma nova argentina, de ocupar novos espaços vem muito nesse sentido, né, e a gente visualiza bastante, principalmente, né, começa no primeiro governo peronista e a gente vai ver também um aprofundamento, dessa peronização através dos meios de comunicação. Durante o segundo governo, que eu denominei aqui como laressaca, né, depois da festa, né, depois de muita bonança, mesmo que a gente evite e tome vários remedinhos, vem a ressaca, né, não tem como fugir dela. Então, o segundo governo, né, que começa em junho de 1955 e vai até setembro de 1900, perdão, começa em junho de 1952 e vai até setembro de 1955, ele vai ser marcado por outros acontecimentos, né, que também são muito interessantes pra gente, principalmente porque multo peronista vai ser publicado a maior parte dela durante essa época, né, então, por exemplo, a questão do fim da festa, né, que eu comecei a falar pra vocês sobre aquele plano industrial, né, de continuar fomentando essa industrialização de bens de consumo, né, essa indústria essa indústria leve no país, mas como de fato se empenhar e construir um complexo industrial na Argentina sem o desenvolvimento, mútuo desenvolvimento profundo dessas indústrias de base, né, então, essa debilidade nesse plano industrial lançado pelo primeiro plano quinquenal, lá no primeiro governo peronista, vai dar as caras de uma forma muito brutal a partir do ano de 1949, né, quando as divisas conseguidas com aquela alta da exportação durante a segunda guerra mundial e também no começo do governo peronista, elas começam a diminuir, então, veja, o paradoxo, né, desse momento e não, atento, né, peço pra que vocês prestem atenção de que esse problema econômico, essa crise econômica, ela não foi algo criado exclusivamente pelo peronismo, né, a questão, o fato da economia argentina estar, o forte, o braço forte da economia argentina estar ligado às exportações não foi algo criado pelo peronismo, né, é algo que vem do século XIX mesmo, né, e é algo que é fomentado por todos esses governos, então, ainda que o foco do, do, da reorientação econômica durante o peronismo seja a industrialização, o braço forte continua sendo o campo, né, o braço forte continua sendo a produção de alimentos, então, a partir do momento que você retira o foco desse braço forte, mesmo estando fortificado em um determinado momento, estando seguro por causa daquelas divisas conseguidas durante a Segunda Guerra Mundial, galera, a gente começa a gastar dinheiro, o que acontece com o dinheiro? O dinheiro vai embora, né, então, essas divisas começaram a diminuir, não tinha mais de onde tirar dinheiro, né, porque, veja, o governo, ele se utilizava dessa bonança, né, dessas divisas da exportação para investir nas indústrias, para investir nos centros urbanos, né, para legitimar as mudanças trabalhistas e os avanços, né, na economia, então, a partir do momento que esse montante, né, que esse dinheiro começa a diminuir, tudo lá na frente para, então, veja, como que eu vou produzir, por exemplo, eu produzo fogões, como é que eu vou continuar produzindo fogões se eu não consigo comprar uma determinada máquina para produzir o meu fogão, né, eu não consigo comprar essa máquina porque eu não tenho dinheiro e eu também não consigo produzir essa máquina aqui no país porque não tem mão de obra, não tem tecnologia para isso, então, todo, né, por causa de um problema, toda uma cadeia de produção, toda uma questão econômica é paralisada e é isso que vai acontecer naquele momento, né, acaba o dinheiro daqui, que o dinheiro que entra e que é produzido nessas indústrias incipientes, nessas indústrias iniciais de produção de bens de consumo não é o suficiente, não é o mesmo montante que se produzia de capital pela exportação pelo campo, então, as coisas vão se agravando, né, e aí a gente junta esse cenário à questão do aumento da inflação, né, a inflação dispara e isso vai ser um problema bastante abordado por muito peronista também, né, e nesse contexto de ter que de novo reorientar essa economia surge nos anos finais de 1952 e publicado em janeiro de 1953 o segundo plano quinquenal, que é considerado uma mudança de rumo, é um plano que os autores eles colocam que é mais sóbrio, né, é um plano mais assim, mais centrado que justamente vai dar essa atenção e vai proferir um discurso dando a importância ao desenvolvimento das indústrias pesadas, né, precisamos produzir combustíveis, precisamos produzir matérias-primas, precisamos produzir insumos para as indústrias para que a gente possa reativar essa economia, né, esse segundo plano quinquenal ele também vai se voltar mais pro campo, né, de melhorar a vida não só dos trabalhadores mas também dos produtores orais, de dar essa atenção, né, pra essas, dar essa atenção maior pro campo para que essas exportações possam voltar a crescer e de fato, né, voltar àquele período de bonança que de fato a Argentina não voltou mais a viver, não encontrou um outro período tão benéfico, vamos dizer assim, economicamente que nem daquela forma. Então, tem essa questão, né, dessa crise econômica e dessa reorientação econômica que vai pesar bastante, né, dentro do segundo governo peronista. Como falei pra vocês, essa questão, o Peroni foi reeleito, né, uma das medidas da reforma constitucional de 49 vai ser justamente a possibilidade dos presidentes se reelegerem, né, então ele é reeleito. Nas eleições de 1951, há uma grande mobilização dos meios de comunicação, vejam, o mundo peronista surge em julho desse ano, né, e não acredito que foi pelo acaso, né, se a gente folheia a revista durante essas primeiras edições, a gente vê que elas estão voltadas, a possibilidade de reeleição do Juan Peron, principalmente no que diz respeito às mulheres, né, vários discursos e vários escritos da Eva Peron são publicados na revista a fim de demonstrar, olha, agora é a hora de nós mulheres exercemos o nosso direito e cumprimos com o nosso dever, ou seja, o dever de mulheres peronistas, obviamente, de eleger Juan Peron, né, e aí surge também a possibilidade de Eva Peron ocupar, né, a candidatura de a vice-presidente, né, e é algo que não surge, assim, por um grupo aleatório, é uma ideia que foi encabeçada pela CGT e pelo Partido Peronista Feminino, e só que é uma ideia que não vai pra frente, né, é uma ideia que esbarra em vários obstáculos e alguns autores indicam, né, destacam a questão dos militares, né, que os militares não aceitariam uma mulher como Eva Peron ocupando o cargo de vice-presidência, né, outros levantam a questão da saúde, né, vejam, em 1951, Eva já estava muito doente, né, então a questão da saúde fez, fez, né, com que ela não aceitasse, vamos dizer assim, se candidatar à vice-presidência, né, então é um ponto bastante interessante pra gente, pra gente, pena que a gente não vai ter mais tempo, né, mas é um tema bastante interessante pra gente pensar, até entre a vontade, algo que a gente nunca vai saber, obviamente, entre de fato o que Eva Peron queria, mas aquilo que a ela foi colocado, né, aquilo que o contexto e que outras normas e padrões obrigou a renunciar à candidatura da vice-presidência, né, bom, somente, já chegou no nosso tempo, né, então já vou encaminhando pro final, como eu falei pra vocês no 26 de julho de 1952, né, a morte de Eva Peron e tudo aquilo que esse vazio de poder vai significar, né, quem que nós, quem que será a nova Eva Peron? É possível criar uma nova Eva Peron ou será que colocar a Juan Peron no partido peronista feminino, colocar a Juan Peron na fundação Eva Peron, será que substitui e não substituiu, né, então como lidar com esse vazio de poder, quais que foram as consequências do desaparecimento físico da Eva Peron pro governo em um momento que a crise já estava gravada, né, durante esse período também a gente tem o crescimento do caráter autoritário do governo, então vejam, aquele caráter personalista, ele vai se transformando, né, em algo autoritário, em algo de, que de fato, desde cima, né, na figura de Eva Peron, perdão, na figura de Juan Peron se torna algo de perseguições, de censuras, né, em setembro de 1951, há uma tentativa extremamente frustrada de golpe, né, e o Peron, ele usa dessa tentativa, que de fato é grave, né, você governa o país e alguém tentar te dar um golpe é grave, mas foi uma tentativa extremamente frustrada, foi, foi anulada ainda, né, nos planos, né, não chegou nem a de fato se concretizar, e desde então até a caída de Peron, a Argentina viveu sob o estado de sítio, restrições de liberdades, censuras, perseguição à oposição, e, ao mesmo tempo, né, um crescimento bem evidente da oposição, né, crescimento de uma oposição, que como a gente já vê mais lá pra frente, vai se, se localizar principalmente dentro da Igreja Católica, né, então no ano de 1955, essa crise, a crise, alguns autores levantam, né, que no ano de 1955, a crise econômica, ela já estava relativamente controlada, mas o que leva ao derrocamento militar de Roma, Peron, é a crise política, o desgaste, né, esse crescente autoritarismo, essa reorientação econômica, que até um determinado momento exaltava o nacional, mas a partir de um momento vai começar, por exemplo, a dialogar com empresas estadunidenses para explorar petróleo em solo argentina, então, essas contradições, né, essas, essas irreverências, esses, esses pontos sem nós que começam a aparecer durante o governo peronista e que vai colaborar para essa crise, né, que desemboca no golpe, né, de, de, auto-intitulado Revolução Libertadora em setembro de 1955, e após, né, então, 1955, acontece ao contrário, acontece ao contrário do que vem acontecendo durante esses anos, né, que é a desperonização da sociedade, né, que é a proibição de fato, proibição por lei de qualquer menção ao peronismo, né, por exemplo, o governo militar que assume em setembro de 1955, proíbe, não só você mencionar qualquer coisa que tenha relação ao peronismo, mas de você ter fotos, de você ter emblemas, de você ter símbolos referentes ao governo em suas casas, né, então, essa questão de controle, de você estirpar o mal pela raiz, né, bom, pessoal, a gente chegou a 9h50, né, o nosso horário máximo, fico aqui depois pra comentar com vocês, que eu acabei não falando agora porque é um assunto que demanda um pouco mais de tempo, sobre o conflito com a igreja católica, tá, só esse tema aqui dá uma tese de doutorado pra vocês terem ideia de tão extensa e de tão interessante que é. Amanhã, antes da gente começar aqui sobre os meios de comunicação, tá, eu dou uma pincelada, falo pra vocês certinho, né, como que entra, né, a igreja católica nesse momento de crise, por que que a igreja católica se transforma nesse polo opositor, né, nós falamos de igreja católica, mas talvez seja melhor a gente falar de grupos católicos, né, não de catolicismo, mas de catolicismos, né, então, amanhã, antes da gente começar, eu falo um pouquinho mais sobre isso pra vocês, tem alguma biografia que eu disponibilizei também, e aí, a gente começa já essa parte final, né, que é sobre os meios de comunicação, um pouquinho sobre a imprensa e já sobre o mundo peronista, beleza? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa, deixa eu ver aqui no chat, tô ansiosa pra amanhã, obrigada, também tô, nossa, se eu, não sei qual a impressão de vocês, né, mas eu tô falando tanto que minha garganta tá até seca, amanhã, então, quando eu for falar de mundo peronista, meu Deus do céu, eu tenho que tomar dois litros de água pra hidratar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, perguntar no chat, senão a gente já se encaminha pro final, né, pra vocês irem para as outras atividades da Semana de História. Ah, o nome do documentário chama Evita La Tumba Sem Paz, eu vou mandar aqui o link pra vocês, quer ver? Peraí. Interessante que, nesse começo desse documentário, o moço, ele fala que o Peron era um ditador, comentei com vocês ontem sobre isso, né, eu não conheço, é um moço brasileiro, talvez vocês conhecem, ele fala que o Peron era um ditador, e eu achei no mínimo interessante, né. é um ditador, né, que o Peron é um ditador, e eu achei